A Titan Profissional é uma marca do grupo Selena, está presente na Feicom 2017 com todo o seu portfólio de produtos, além dos lançamentos. Espuma adesiva universal Titan 60 segundos. Alto adesão inicial a diversos materiais e substratos, em apenas 60 segundos. Perfeito para drywall, painéis estruturais, gesso, isopor e elementos decorativos. Espuma expansiva portas e janelas manual, para aplicações em portas e janelas, baixa expansão, alto rendimento. Perfeito para profissionais, instaladores de portas e janelas. Fórmula exclusiva multiposição, permite o uso da espuma em qualquer posição. Novo aplicador de espuma expansiva Ergo. Ergonômico, preciso, permite o uso da espuma por até duas semanas. MS-35 Cristal. Nova fórmula, 100% transparente. Perfeito para aplicações em áreas úmidas, como banheiros, cozinhas, inclusive em superfícies molhadas embaixo d'água. Adesivo instantâneo Titan Ciano. Extra forte, agarra inicial imediato, alta resistência, alta velocidade de cura. Adesivo de montagem fixeco, sancas e rodapés. Base d'água, extra forte, perfeito para ambientes internos, não tem cheiro. Cola diversos materiais de construção, como isopor, madeira, PVC, alumínio, entre outros. Para conhecer mais, visite nosso site, titanpro.com.br, nossas redes sociais, Facebook e nosso canal no Youtube. Acesse nosso site, ímpar e,mpar 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 e.mpar. Obrigado.